Maquiavel, 1469-1527, sempre foi um dos autores preferidos da classe média brasileira em suas diversas faixas. Talvez porque ser de classe média perde um enorme jogo de cintura, tanto para negociar com seus empregadores, quanto com seu público. A filmografia negra sempre mostra esse tipo de tensão, de como os mercados constituídos por gente pobre tendem a dar mais flexibilidade a seus artistas. Coisa bem apresentada em A Voz Suprema do Blues, filme 2020. Mas atualmente, só quem tem força econômica para fazer isso no Brasil é o Funk Pacadão, 1980 mais ou menos. Que se marcar, vai tomar um rodo enorme novamente dos playboys que tendem a apoiar nessa proposta falida, cíclicamente, de hora. Não tem diferença de cor aqui, ora, vamos nos enfrentar para destruir o sistema de dentro. Sombreonauta apresenta Mussum, o Filmes, filme 2023, Maquiavelics. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Aqui nesse filme não será nenhuma coisa nem outra porque a negritude de Mussum, Ailton Graça, fica sempre em segundo plano. Não é um problema cinematográfico em si mesmo. O ótimo Moonlight, sob a luz do luar 2017, consegue apresentar o problema da homofobia entre os pretos sem recorrer a protagonistas franco. Todavia, o filme acima citado está se dando em um país que os negros tentaram revoluções armadas. Aqui houveram conflitos, mas movimentos que levavam a superação do racismo como um dos objetivos científicos da revolução não se deu de fato. Nem mesmo levando em conta gente como Carlos Marighella, 1911 e 1969, e Wilson Barbosa Nascimento, 1941, terem participado de seus corpos. Mas eu posso estar enganado, como dizia o velho Wilson quando queria dizer que não estava, porém não tinha disposição para brigar. Essa é uma leitura bem interessante do maquiavelismo em termos brasileiros. A submissão como forma de sobrevivência. Toda narrativa privilegia uma linha de ação em que Mussum parece ser mais conduzido pelas circunstâncias do que por sua própria força de vontade. Ele parece o tempo todo esperar o momento em que não haja escolha para se posicionar, do que se posicionar perante as escolhas que lhe são dadas. Liso como um peixe, algum grande otelo, 1915 e 1993, bem percebeu. A maioria da população negra vai seguir essa linha de pensamento maquiavélico, o de saber a quem servir e em que momento. Particularmente, como eu li o príncipe 1532 até o final, sigo uma linha que no fundo está presente nessa obra. A subversão no momento certo e finalmente a libertação do poder por meio de um estado que não precisa mais de um príncipe. Desconfio que o pessoal da soberana 2023 deveria dar um tempo de suas leituras acerca do marxismo e ler essa obra inteira. Siga para a parte 4, final, príncipe palhaço cearense. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais, dê um curtir se você estiver no Facebook, dê 50 palminhas se você estiver no Medium e dê, finalmente, um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais! Até a próxima! Obrigado!